O que é isso? Melhor amarrar? Não, dá pra my husband ali. Pode deixar aí no chão. Aí. All right, just remember to keep your hands on the handlebar and head back, okay? Easy, easy. Easy. Que tristeza. Okay. All right. Vou me arrepender? Que é Brasil, porra! Meu Deus! My Kelly! Eu vou te xingar. Tanto. Where you from? Brasil? I'm from Brazil. All right. First time? We're pinchando. All right, so can I have to count down or get in? Uh! Oh! Uh! Que é Brasil, porra! Uh! 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 Amém! Eu quero de novo! Eu não sinto minhas pernas!